E aí pessoal, estamos de volta para mais um vídeo aqui no YouTube E hoje a gente vai retomar a nossa série de tentar passar o Elefante 38 aqui no Chess.com A distância entre nós dois aumentou como nunca Vejam que o meu rating está abaixo dos 2.900 mais uma vez Enquanto que o Elefante 38 voltou a passar os 3.000 Então pode ser que essa nossa temporada de agora seja maior do que o The Walking Dead Ou séries assim com 200 milhões de temporadas Então não esperem uma vida fácil aqui A distância está enorme, mas quem sabe Quem sabe a gente não encaixe 1.600 vitórias seguidas Ainda assim vai ficar faltando um pouco Então enfim, não sei exatamente o que a gente está esperando Mas a gente pode tentar retomar com a ideia aos pouquinhos Eu acho que assim, por enquanto o objetivo mesmo é passar dos 2.900 mais uma vez E aí a gente pode começar a se planejar um pouco melhor Por enquanto está um pouco complicado A distância está muito, muito grande Quero aproveitar também esse vídeo aqui para dar uma notícia para vocês Em primeira mão Na verdade talvez segunda, terceira ou até quarta mão Pode ser que isso tenha saído em vários lugares já Mas vamos dizer em primeira mão Para que vocês se entusiasmem um pouco mais com a notícia Mas eu estou gravando esse vídeo e dentro de pouquíssimos dias mesmo Na verdade talvez esse vídeo saia até um pouco depois Mas eu já tinha comentado com vocês que eu vou participar de um podcast Ali junto com a Júlia e com o Rafael Chess Isso no dia 11 E no dia 23, se eu não me engano Eu vou gravar um podcast com o Crícora Que é o Adderiva Que é o programa apresentado ali pelo Arthur Petri Finalmente a gente conseguiu marcar ali E confirmar Então eu e o Crícora A gente vai participar junto ali desse episódio Esse é outro momento que eu estou, enfim, entusiasmado Porque eu gosto bastante ali do trabalho do Arthur Petri O Crícora também é um cara obviamente muito legal Então, enfim Eu vou ficar sobrando um pouco ali na entrevista Já que eu falei coisas boas dos dois Não tenho nada muito positivo para falar sobre mim Mas vou estar lá Enfim, essas três pessoas vão estar lá O que eu estava dizendo mesmo eu já não lembro mais Acho que a ideia era a gente gravar um vídeo aqui Tentando passar o elefante Alguma coisa nesse sentido Então vamos lá Vamos clicar aqui nos desafios E esperar Ok, esse cara O meu game foi na casa errada Era para eu ter jogado E4, mas tudo bem Esse cara eu já joguei com ele algumas vezes Ele é um adversário bem desagradável Mas É, vamos ir para o P2 Mas isso é bom Eu acho sempre legal quando aparece um adversário duro aqui Para a gente enfrentar na série É, bispo G4 Vamos tentar jogar do jeito mais crítico Que é tomando e dão B3 Tentando explorar o fato de que o bispo dele abandonou A casa ali muito cedo Certo Esse lance faz um certo sentido Eu estou pensando em jogar E4 aqui Será que é muito? E4, D por E, cavalo G5 Vamos tentar, gente Parece arriscado esse lance A ideia é D por E4 Cavalo G5 E6 Bispo por G4 Cavalo G4 Dama A4 check E aí cai o cavalo que está aqui do outro lado Eu acabei de ver que tem um peão no meio da variante Então nada do que eu acabei de falar funciona Talvez o que funciona Seria Depois da coisa toda Ao invés de dar check em A4 Tomar em E6 E aí jogar dama por E6 E tomar em G4 Depois eu mostro essa linha para vocês Ele jogou bispo por F3 Vamos de G por F E aqui eu estava pensando em jogar E5 Para não deixar É, vamos lá Eu não quero começar a recuar o meu cavalo E perder a iniciativa, né? Então vamos jogar E4 Vamos jogar E5 Esse cavalo D7 Talvez E6 Talvez E6 E se DC3 Eu tomo em F6 Tome em D2 Bispo por E por F6 E talvez Rocão E eu tenho uma compensação decente Pelo peão perdido Ah, ele tomou aqui Tá, esse lance me dá umas opções a mais, né? Não, na verdade Acho que eu tenho que tomar sim Tá, e agora Opa Peraí Dama em E3 check Ganhou a torre de A7 Inagreditável Inagreditável Eu realmente não estava contando com isso Eu estava começando a planejar Calcular coisas como Bispo C4 E depois Rocão Eu não estou acreditando Que a partida terminou desse jeito Isso foi muito Muito inesperado Porque eu estava começando A calcular coisas como Bispo C4 E bom Acho que eu tenho uma compensação decente Só que ele tem B5 A torre está passando para E7 Eu não sabia muito bem Só que de repente surgiu esse check aqui Deixa eu mostrar algumas coisas Que eu comentei ali atrás com vocês Porque aproveitar que essa partida foi um pouco mais curta Dá tempo de a gente dar uma olhadinha Porque aqui o que eu tinha dito ali É que depois desse e desse E6 Toma e toma No meu cálculo Que mais Pareceu uma alucinação Eu achei que eu tinha dama A4 aqui Check Ganhando o cavalo Só que eu esqueci que tinha um peão aqui no meio Aí depois eu me dei conta E aí a correção que eu tentei fazer Foi a de dizer que aqui Talvez eu teria esse lance Porque depois desse e desse O cavalo está caindo aqui em G4 Não sei Depois de cavalo por Por E6 Talvez ele tenha dama F6 Ameaçando aqui em F2 Pensando bem isso é só um check Talvez eu possa jogar isso Rei D8 E algum lance qualquer Não sei exatamente qual Ah, eu posso rocar aqui talvez Porque se ele tomar o cavalo Está levando duplo em D5 Mas eu estou vendo que se eu rocar Ele tem dama F4 E aí ameaça mate E o cavalo Talvez não seja tão simples De fazer um lance aqui pensando bem A minha intuição aqui É a de que Isso aqui não deve estar certo para ele Porque mesmo a ameaça de captura em F2 Ela não é tão grave assim Vamos imaginar que eu faço um lance como isso Ele toma Eu jogo Eu jogo rei D1 Ele ganhou um peão Parabéns para ele O meu rei também está um pouco esquisito Parabéns para ele Mas assim As peças dele também não estão lá Essas coisas, né Enfim Isso aqui é uma variante possível Eu tenho certeza que eu tenho algum outro lance forte Para fazer aqui Mas eu não estou vendo qual Vamos tentar colocar a barrinha aqui Para ver Se a nossa intuição É, a nossa intuição está correta Mas eu tenho que achar cavalo para E4 Eu estou ganho aqui realmente Mas eu tenho que fazer isso De acordo com o computador É o único lance possível E depois desse Eu tenho que jogar F3 E digamos que ele jogue rei por C7 Eu tenho que entender que depois de Roque Apesar de eu ter uma peça a menos Ele está completamente perdido É Não é uma variante fácil assim Para ser sincero Agora que chegou aqui Eu consigo perceber Que a situação está feia para ele Porque eu estou jogando digamos D4 O bispo F4 está chegando muito rápido Torre C1 E o rei dele não deve sobreviver Mas Enfim Durante a partida Isso não é tão simples assim Tá O fato é Que depois desse Ele decidiu tomar aqui Deixa eu agora tirar aqui A barrinha G por Fd4 E aqui eu não Quis recuar a minha peça Esse é um princípio importante Aqui quando você está lutando pela iniciativa Você tentar evitar ao máximo De reagir às ameaças do seu adversário Isso foi uma tentativa de Não reagir à ameaça dele E depois desse e desse Desse e desse O meu adversário acabou cometendo O erro decisivo aqui Que foi capturado no pion de E Porque aí ele levou esse check E caiu a torre Ele deveria Portanto Ter capturado assim E a partida segue Vai saber o que está acontecendo aqui Eu suponho que Pensando bem Talvez eu tenha o bispo por F6 Porque se por F6 Dama E3 Checa e ganha a torre Para não acontecer isso Ele vai ter que jogar a torre G8 Mas aí assim No mínimo No mínimo eu tenho o mesmo Dama E3 Talvez eu tenha até algum lance mais forte aqui Talvez bispo C4 Toca aqui em F7 E ele não tem como defender Porque se ele jogar F6 Cai a dano Então talvez a situação dele aqui É muito mais difícil do que eu imaginava Deixa eu colocar aqui A barrinha Ele está realmente perdido aqui É curioso Porque na partida Não dá para você sentir isso Tão facilmente assim Mas é que Taticamente está perdendo Se ele jogar G por F Cai aqui Eu fiz a barrinha aqui De alguém Que não está muito Bem assim Da cabeça Olha só O que acabou acontecendo A minha ideia era só Me mostrar que bispo Toma F6 Enfim São momentos São momentos da vida Enfim Deixa eu voltar aqui então Então isso não pode Tomar em D2 Meu adversário teria que achar Esse lance aqui Para continuar na partida De acordo com o computador E ainda assim Ele não está bem Então A ideia A ideia toda A ideia toda Da abertura Acabou funcionando muito bem Aqui no fim das contas E o meu adversário Acabou Acabou sucumbindo ali Um pouco mais rápido Jogando que ele ia Para o F6 Essa foi uma partida Bastante curta Eu acho que isso Vai acabar Mesclando bem aí Com o nosso último vídeo Para dar um respiro Para vocês Já que O nosso último vídeo Aqui do canal Teve mais de uma hora Então Fiz esse vídeo aqui Propositalmente Na verdade Eu não tinha ideia Que ele ia acabar tão rápido Propositalmente Mais rápido Para dar um descanso Para vocês E o próximo Quem sabe O próximo Quem sabe A gente não encontre Um equilíbrio Um pouco melhor Pessoal Queria que vocês Queria terminar Esse vídeo aqui Deixando uma Questão para vocês Que realmente A ajuda de vocês Com isso A minha ideia Aqui com o canal Daqui para frente É tentar manter Pelo menos Dois ou três Vídeos por semana Eu vou pensar Em quais seriam Os melhores dias Eu vou deixar Eu vou criar Algumas enquetes Ali nos próximos dias No canal Para vocês votarem Qual dia Vocês preferem Mas eu quero Também sugestão De temas Eu não sei Se a gente Continua com aquela Série antiga Se a gente Mantém essa aqui Se a gente Faz mais vídeos E análises Então Deixem nos comentários Aqui o que vocês Gostariam mais De ver aqui no canal Porque Enfim Esse intervalo De tempo Que houve Aqui Entre os vídeos Do ano passado E esse Me deixaram Um pouco em dúvida De Enfim Se eu devo Ou não seguir Com algumas coisas Que eu estava fazendo Ou Se tem alguma coisa nova Que vocês gostariam De ver aqui também Beleza Uma outra coisa Também que eu estou Considerando fazer É pela primeira vez Abrir aqui A opção de membros E aí a gente Criar algumas coisas Específicas ali Para os membros do canal Eu ainda estou Pensando nisso Enfim Tem outras ideias também Ao longo do ano Que eu vou avisando para vocês Por enquanto Eu mais queria a opinião De vocês com isso Se fosse possível Beleza Pessoal Então é isso Até o próximo vídeo Tchau, tchau Transcrição e Legendas por Quintena Coelho